Ha ha! Polêmica! Alô, John Kleber! É, polêmicas, polêmicas hoje, hoje eu tô polêmico. Hoje eu vou falar sobre investir na poupança. Vale a pena? Vale a pena investir na poupança? Vale a pena você deixar seu dinheirinho na segurança, no melhor lugar pra investir nesse país? Ah, até o final do vídeo eu vou te explicar tudo se vale a pena investir na poupança. Então vamos lá, fique até o final do vídeo, tá bom? Bom, antes disso eu vou me apresentar. Meu nome é Wesley Pena, tenho mais de 6 anos de experiência no mercado financeiro. Sim, já atuei nos principais bancos financeiros desse país, corretoras, ajudei milhares de clientes a entenderem sobre investimento, a aplicarem seus investimentos, a investirem, a entenderem seu perfil de investidor. É, tem muita coisa sobre investimentos, mas a questão é a seguinte, hoje vale a pena investir na poupança? Vale a pena deixar o seu dinheirinho na poupança, igual fica a pau, meu dinheirinho, meu dinheirinho? É, primeira coisa, a poupança. Quando falam mal da poupança, até o final eu vou falar se vale ou não. O sim ou não eu vou deixar pro final do vídeo, é, o sim ou não eu vou guardar, vou guardar. Vamos lá, quando dizem sobre investimentos na poupança, sobre ele não ser vantajoso, falam sobre a rentabilidade. Por quê? A rentabilidade relacionada a investimentos está diretamente relacionada ao risco. Quanto maior for o risco, maior vai ser o retorno que você vai querer para esse risco. Afinal, você está tomando a chance de algo dar errado. Se algo pode dar errado, você quer algo que troque essa chance de dar errado por alguma coisa mais vantajosa. Afinal, a vida não é... Tem uma brincadeira sobre isso e eu esqueci o que eu ia falar. Mas a ideia é, primeiro, quando falam mal sobre investimento na poupança, falam sobre a rentabilidade. Só que como a rentabilidade está diretamente relacionada ao risco do investimento, concorda como é que faz sentido ter uma rentabilidade menor? É justamente por isso. E aí, vamos lá. Quando nós falamos sobre se ela vale a pena ou não, primeiro eu tenho que entender o seu perfil de investidor. Se você for um investidor conservador, moderado ou arrojado, cada investimento vale a pena para você ou não, porque você tem mais disposição a assumir riscos. Então, antes disso, é entender. A poupança, o mais legal da poupança é que ela é independente do seu perfil de investidor. Como ela é, tecnicamente, a mais segura, a não ser que você tenha mais de um milhão de reais para investir e 250 mil por instituição. Se você tem mais de 250 mil reais para investir, clica em outro vídeo. Esse vídeo aqui não é para você. Ok? Ponto. Ponto. Busque outro canal, não é para você. Eu estou tentando te ajudar as pessoas que têm menos de 250 mil reais para investir. Tá bom? É muito seguro para esse tipo de investidor. Por quê? Porque para você que está comediçando, as perdas vão te doer muito. Se você tem só mil reais e perder mil reais, vai fazer muita diferença na sua vida. E a reserva de emergência é um lugar que você precisa ter essa segurança. Mas eu acredito muito que a poupança é um ótimo lugar para a reserva de emergência. Sendo sincero. Já tacaram três pedras em mim, me deram um bicudo, uma voadora, provavelmente aí nos comentários. Mas está tudo bem. A ideia é... E agora, vamos lá. Antes disso, se você quer saber mais sobre investimentos, vou deixar o link aqui na descrição, que é o nosso material Aprendendo sobre Investimentos, que é um curso e um e-book, que visa justamente melhorar o seu conhecimento sobre o mercado financeiro, com informações ali em termos que os profissionais da área falam com os seus clientes, que ensinam com os seus clientes. Então, se você tem alguma dúvida e ficou com medo de perguntar isso para o seu profissional que trabalha com você, esse material visa justamente ajudar essas pessoas e também profissionais do mercado financeiro que querem melhorar a sua forma de conversar com os clientes. Então, esse material são para vocês. Tá bom? Então, clica aqui na descrição e conheça mais sobre esse material. E se você gostou do vídeo, já deixa o like, clica aqui no botão para se inscrever no canal, compartilha e manda para todas as pessoas aí esse conteúdo. E agora... Investir na poupança vale a pena? Sim! Investir na poupança vale a pena, porque é um investimento melhor para se começar. Para você que não tem experiência no mercado financeiro, que quer começar, que não quer começar perdendo dinheiro, começa pela poupança. Vamos falar sobre a rentabilidade relacionada à inflação. Sim, vamos falar sobre isso. Mas esse assunto não é sobre isso. É sobre você começar a entender, a aprender sobre o investimento. Então, sim, vale a pena. Tá bom? Muito obrigado. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!